Novena a Nossa Senhora do Desterro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do Mundo, Rainha do Céu e da Terra, Advogada dos Pecadores, Auxiliadora dos Cristãos, Protetora dos Pobres, Consoladora dos Tristes, Amparo dos Órfãos e Viúvas, Alívio das Almas Penantes, Socorro dos Aflitos, Desterradora das Indigências, Das Calamidades, Dos Inimigos Corporais e Espirituais, Da Morte Cruel, Dos Tormentos Eternos, De Todo Bicho e Animal Pessoinhentos, Dos Maus Pensamentos, Dos Sonhos Pavorosos, Das Cenas Terríveis e Visões Espantosas, Do Rigor do Dia do Juízo, Das Pragas, Dos Incêndios, Desastres, Bruxarias e Maldições, Dos Malfeitores, Ladrões, Assaltantes e Assassinos. Minha Amada Mãe, Eu, Prostrado agora aos Vossos Pés, Com Piedosíssimas Lágrimas, Cheio de Arrependimento de Minhas Pesadas Culpas, Por Vosso Intermédio, Imploro o Perdão a Deus, Infinitamente Bom. Rogai ao Vosso Divino Filho Jesus, Por Nossas Famílias, Para que Ele Desterre de Nossas Vidas, Todos Estes Males, Nos Dê Perdão de Nossos Pecados, E Nos Enriqueça com Sua Divina Graça e Misericórdia. Cobri-nos com o Vosso Manto Maternal, Ó Divina Estrela dos Montes, Afugentai de nós a peste e os desassossegos. Desterrai de nós todos os males e maldições, E em especial, atenda o pedido que lhe faço agora. Faça seu pedido. Possamos, por Vosso Intermédio, Obter de Deus a cura de todas as doenças, Encontrar as portas do céu abertas, E convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém. Terminamos o sétimo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.